Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é oito e bem-vindo ao PAMOS TV. No vídeo de hoje, vamos jogar CS, né? Bora lá jogar CS. Mais uma vez, trouxe meu amigo Gabriel Reimão e, mais uma vez, eu fui muito ruim. O que importa é jogar. Nem sempre ganhar, ganhar, vem conforme você vai treinando. Então, eu tô treinando, 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 pra um dia eu conseguir ganhar, né? Então, bora pro vídeo e valeu. Vamos jogar o Matamata aqui, trem, com meu parceiro Gabriel Reimão. Aqui, o objetivo é matar mais. Tem que matar mais. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri mais uma, não. Ah, morri de novo. 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 De onde? Ah, morri de novo. 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 É Fна Fna Fna Fata Fna Faka Saai E aí galera, tá muito calor hoje em, nossa tô derretendo aqui, ei lasqueira, cadê, morreu, tá morrido, ai lasqueira, eu te sinto de vida, ah não, mentira, perdido aqui, calma, calma, ok, pelo menos assim, tá bom, tá bom, foi boa, 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 19 barra 23, mais uma né, daria essa fase assim, ia ter medo da partida aqui, já morri, que mentira, sem direito, mentira é tensão, porra, vá assim, caralho, ah, que mentira, mano, polícia, porra, porra, meu Deus, ah, que mentira, acabou a bala, bem na hora, ah, de novo não, ah a que Olha isso, é muita mentira Olha, 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 toma até o sniper Que mentira, mano Olha, 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 olha O que é isso? Olha isso! Caraca, está dentro da base! Ah não! Não! De certeza está na Tardio Wall! Não! 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 ter uma meta de 5 mil inscritos. 5 mil? Estou pedindo um pouquinho. Quero 5 mil inscritos. Quando tirar 5 mil eu vou pintar cabelo de azul. Promessa é a dívida que vou pintar. Vocês viram que eu pintei de rosa, agora vou pintar de azul. Obrigado por assistir mais um vídeo e fui!